Hoje a sala de aula no Colégio Estadual Antônio Ferreira Rios, em São Francisco de Goiás, tinha profissionais da educação sentados nas cadeiras. A aula era para eles, uma palestra sobre cultura de paz promovida pela Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC. A ideia é orientar esses profissionais sobre o que fazer em situações de violência nas escolas. A unidade foi alvo de dois alunos de 15 anos. Em dias diferentes, eles postaram nas redes sociais fotos de arma e frases que sugeriam ataques e mortes na escola. O impacto foi grande, porque a gente não esperava, até porque nunca havia acontecido. E quando a notícia veio e a repercussão que foi assim, muito rápida, todos ficaram muito preocupados. A escola existe há mais de 40 anos e nunca tinha registrado um episódio como esse. Ela fica em São Francisco de Goiás, cidade a 97 quilômetros de Goiânia, com pouco mais de 6 mil habitantes. Os alunos foram identificados e vão responder por isso. Eles foram ouvidos na delegacia e foi apreendida também uma arma de pressão. A Polícia Civil vai marcar presença junto ao colégio com o fim de que nenhuma situação anormal aconteça. Outro caso preocupou pais, alunos e escola. A palavra massacre foi escrita na parede do banheiro masculino do Colégio Santo Agostinho, em Goiânia. A polícia foi acionada, reforçou a segurança e instaurou uma investigação. Com a volta às aulas, depois do período fechado por causa da pandemia, a Secretaria de Educação viu explodir o número de denúncias nas escolas. São situações como vandalismo, briga entre alunos e ameaças de massacre, como o que aconteceu aqui em São Francisco. Só nesta semana foram cinco denúncias no Estado. A Secretaria já está realizando ações para combater estes casos. A Seduc está investindo também em equipamentos para poder melhorar esse atendimento e ajudar a direção da escola, como, por exemplo, detector de metais, já está em processo de análise para poder partir para a licitação. Detector de metais, de mochilas, de objetos, investindo em câmeras para identificar algum objeto que se joga dentro da escola e, de outro modo, treinamento com o pessoal. Goiás já registrou massacre com mortes em escola. Em outubro de 2017, um estudante de 14 anos, aluno de uma escola particular em Goiânia, sacou uma arma .40, que era dos pais militares, e atirou contra os colegas. Dois morreram e quatro ficaram feridos. Ele se inspirou em outros ataques que ficaram famosos, o de Columbine, nos Estados Unidos, e o de Realengo, no Rio de Janeiro. O menor cumpriu três anos de medida socioeducativa.